E agora a gente fala de tempo e temperatura aqui no Jornal Setorial. Como é que será que fica o tempo no final de semana? Vamos ver? Vem comigo aqui pra tela. Hoje, sexta-feira, mínima de 18, máxima de 29 graus. Possibilidade de chover durante a tarde, embora mínima, mas tem aqui em Pinda, viu? Sábado, mínima de 17, máxima de 28. E domingo, mínima de 18, máxima de 30 graus. Tanto sábado quanto domingo, existe a possibilidade de chover mais no período da tarde, ali no finzinho da tarde, no início da noite. Vamos dar um giro aqui pelas principais cidades da nossa região pra saber como fica o tempo hoje? Então, começando por São José dos Campos, mínima de 18, máxima de 28 graus. Caraguatatuba, dia bom pra praia, máxima de 29. Campos do Jordão, máxima de 24. Iubatuba, mínima de 21, máxima de 29 graus. E olha só, depois do intervalo, a gente tá de volta com nossa agenda cultural e com as dicas de lazer pro seu final de semana. Também tem oportunidades de emprego abertas aqui na região e informações sobre um vazamento de petróleo na Revap de São José dos Campos. Isso e muito mais daqui a pouquinho. Eu volto em dois minutos. E aí E aí E aí E aí E